O povo não dava crédito para aquilo que Noé falava, o povo não dava crédito para aquilo que Noé anunciava, no tempo não havia chuva, naquele tempo só tinha um orvalho, irmão, o que é um orvalho? O orvalho, a Bíblia diz, aleluia, que é um sereno que cai à noite, o orvalho quando nós amanhecemos pela manhã, aleluia, abrimos a janela, a porta de casa, às seis horinhas, cinco e meia, que o dia vem clareando, nós olhamos de longe, nós vimos aquela neblina branco, aqui em Itapuá muitos chamam ser ação, mas muitos lugares chamam orvalho e outra neblina, aleluia, Era aquele orvalho que sustentava as árvores, era aquele orvalho que sustentava as plantas, aleluia, e o povo duvidou de Noé, porque o povo duvidou, porque naquele tempo não tinha chuva, e como haveria dilúvio? O dilúvio vem, no momento em que eles pensam, a água brota de um lado para o outro, sabe o que eu achei interessante nisso? Aleluia do dilúvio, é quem tem vazante aqui sabe, que quando não arranca a sua mandioca, a água vem pela vazante, e ela brota do nada, ou você arranca, ou a água toma de conta, assim é, no dia também do Senhor, Se o povo não sair, se o povo não for arrematado, o povo que ficar nessa terra vai ser destruído, só que a Píblia diz, que a destruição agora no fim dos tempos, vai ser maior do que a da primeira, por quê? Porque antigamente veio com água, agora o profeta Amor, ele vai dizer que não ficará aqui, mas não é nem rame, nem raiz, os profetas afirmaram, que não ficará nem rame, nem raiz, tudo será destruído, para a implantação da nova Jerusalém, E só quem está esperando a nova Jerusalém, levanta a mãe de Gabriel a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! A vida narra, a vida narra em nós, que Jesus ele pregou nesse contexto, mas nem todos deram crédito para o que ele falou, ele deu exemplo de como seria a sua vinda, ele deu exemplo de como seria a sua vinda, ele deu exemplo de como seria a sua vinda,